E aí, tá saindo churrasco tia, churrasco tia, olha isso aqui, olha aqui, olha o corte, olha, a minha mãe, ela gosta, qual que você gosta mesmo mãe? Ponta de peito, não é ponta de peito, ponta de agulha, ponta de agulha, olha isso aqui galera, olha aqui Guilherme, olha o corte Guilherme, agora Guilherme, 11 de diário vai queimar, vai queimar, vai queimar, peraí, vai queimar, deixa eu rolar, não vai queimar não, não vai queimar não, Olha a textura dessa carne, eu entendo de carne, olha a textura, chique, e aí, o do Noah tá quase saindo aqui, Bela? O Noah tá quase saindo, o milho dele já tá pronto, deixa eu mostrar pra vocês, ele tá procurando aqui, ó amor, tô abrindo aqui, ó, vendo, no meio, pra ele conseguir chupar o caldinho, isso aqui do milho, tá vendo, abri todas Que gostoso, vamos ver, deixa o caldinho gostoso Segura 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 O restante a mamãe vai amassar, pra ficar mais chato, ai isso, que delícia Tchau 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 Tchau